A Polícia Civil de Minas Gerais, no âmbito da Delegacia Regional de Caratinga, desencadeou na data de ontem uma operação para dar cumprimento a mandado de busca, apreensão e prisão referente a dois indivíduos que praticavam um crime de extorsão mediante a rede mundial de computadores, mais especificamente o perfil Facebook. As vítimas eram diversas. Eles praticavam esses crimes tanto no município de Caratinga como no município de Montanha, no Espírito Santo. Valores estimados a mais de R$ 15 mil eram oferidos por essa dupla criminosa. As investigações deram início através de uma denúncia feita por uma das vítimas, um empresário da região, que informou que estava sofrendo extorsão. Essa denúncia foi feita ao Ministério Público e logo, de imediato, foi repassada à Polícia Civil. Diante disso, no decorrer das investigações, que duraram cerca de dois meses, a Polícia Civil apurou que se tratava de dois indivíduos que residiam na cidade de Montanha, e um deles era transexual. Quanto ao modus operandi dos autores, era basicamente da seguinte forma. Eles montavam um perfil falso na rede social Facebook, montando um perfil sempre com pessoas atraentes, com mulheres atraentes. De posse desse perfil falso, eles angariavam as vítimas, escolhiam, determinavam pessoas do alto escalão, sejam empresários ou políticos. E, diante disso, de posse dessas conversas com essas supostas vítimas, eles começavam a extorquir. Uma dessas vítimas chegou a depositar um valor estimado a R$ 15 mil, os quais foram bloqueados pela justiça. E a Polícia Civil de Minas Gerais gostaria de enaltecer que esses crimes virtuais não estão passíveis de impunidade, não serão tolerados pelo Estado. Só pelo fato da pessoa estar atrás de uma tela de computador, não torna ela impune a esses crimes. E a Polícia Civil está com constante monitoramento.